Olá galera, aqui é o Dino Gamer, eu já tô com mais uma série aqui do, 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 do dinossauro, mano. Ah, não, já, não sei se esse dinossauro aqui, qual que é? É um, é um alassauro. Deixa ele beber. Opa, deu erro, erro, erro. Tchau. Tchau. Ai, ai, eu viro dando errado. Eu viro dando falha. Então eu vou jogar outro jogo, né, galera? Tô só criando a vida de vocês, só não tá dando pra jogar aquele lá. Galera, eu já volto, tá? Bem rápido.